Se eu disser que esqueci seus doces beijos Que eu não sonho com você nem te desejo É mentira Que eu vivo numa boa sem você Que eu não choro em casa depois de te ver É mentira Se eu disser que já não sinto mais ciúme Que acabou das minhas roupas teu perfume É mentira Eu quero que você volte pra mim E esse nosso amor não vai ter fim Isso não é mentira Mentira Amor é mais forte dentro do coração Se ainda me quiser Quero tudo de novo Mentira Se disser por ali Que já me esqueceu Se jurou em meus braços E seu amor sou eu E seu amor sou eu Já não temos motivo Pra adiar esse jogo É Por mais que tentamos Enganar a paixão O amor é mais forte Dentro do coração Dentro do coração Dentro do coração Se ainda me quiser